Namastê! Chegamos agora na nossa quinta sessão sobre rotinas regulares do Ayurveda, no geral traduzido como rotinas diárias. Então a primeira coisa é como que a gente deve fazer para manter o nosso corpo com nível adequado de oleosidade na pele. Uma das regras simples é você passar a unha aqui em cima e ver se fica linha. Se a sua pele fica linha quando você passa a unha assim suavemente sobre a sua pele. Ou se ela está rachando. Então com certeza isso é um sinal importante de você pensar em fazer esse treco chamado auto-oleação. Mas aqui a gente vai chamar principalmente como auto-oleação e fensudação. Uma das coisas que a gente quer desde o início ressaltar é que essa história de ficar 20 minutos com o óleo. Que tem muita gente que vê na internet ou qualquer coisa que seja assim. Ah, e depois que você fizer a auto-oleação você tem que ficar 20 minutos para o óleo funcionar e etc. Gente, uma boa. Isso daí é só para deixar o teu vata, o teu sistema, digamos assim. Aquilo que era para ajudar vai atrapalhar. Regra fundamental para se fazer auto-oleação no Ayurveda. O óleo deve estar em uma temperatura acolhedora. Se você está em um clima frio, essa temperatura acolhedora vai ser aquecida. E a gente sugere, como tem na... A gente tem toda uma playlist no canal que é uma playlist de auto-oleação. E a ideia é que se você está em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, e aquilo dali é quente à peia e você eventualmente está fazendo o óleo com a oleação com a temperatura... Ou a oleação com o óleo em temperatura ambiente, isso não é exatamente errado. Mas um aspecto importante do que o Ayurveda vai chamar de abyanga e que a gente vai traduzir como auto-oleação é o óleo ele deve atravessar a trama da pele. Então, uma das coisas que faz a trama da pele ficar mais ampla é o calor do óleo. Ou você está pegando sol, também serve. Desde que não esteja vento. Essa é uma consideração importante. Você deve passar óleo até a pele saturar. Como que você sabe que a pele saturou? Você passa óleo uma vez aqui com um movimento, assim, no braço, né? Com um movimento mais para a extremidade, via de regra, do que para dentro. Você faz um movimento meio que como se você estivesse bombeando sangue arterial. É mais ou menos essa a ideia. E tem toda uma maneira de, digamos, fazer isso pelo corpo. Você começa pelo pé e etc. Nos vídeos de auto-oleação que tem no canal tem mais informações disso. Mas no atendimento a gente consegue explicitar. Então, a segunda coisa é. O banheiro você não deve estar, ou o lugar que você está, não deve estar recebendo vento e frio em hipótese alguma. Anota aí, por favor. Ficar com óleo esfriando no teu corpo só prejudica o que você queria ajudar. Ok? Então, se você vai ficar 20 minutos ou qualquer coisa que você acredite com óleo no corpo, é importante que ou você esteja numa sauna a vapor. Com cuidado, porque você pode desmaiar. Ah, porque as saunas ayurvédicas a sua cabecinha fica para fora. Essa é a versão contemporânea. Mas a melhor sauna ayurvédica é que você fica deitada, tipo num sarcófago. E o teu corpo fica todo relaxado e ali ele fica fazendo o processo de estudação. Do ponto de vista contemporâneo, é muito mais fácil. Dado que a gente, no geral, tem água aquecida. E eu não estou falando de chuveiro elétrico, gente. Chuveiro elétrico funciona mais ou menos, porque teu pé não esquenta, etc. Durante o processo de estudação, o seu corpo deve entender que ele precisa aumentar a circulação cardiovascular. E ele precisa entender que você está numa situação de, entre aspas, estresse positivo metabólico. Nesse contexto, você vai ficar dois minutos, cinco minutos, dez minutos, vinte minutos, fazendo sudação, até você ter uma sensação de que o corpo, digamos assim, relaxou. E que ficar ali dentro não está, digamos assim, te deixando mais feliz. Então, está te deixando mais, digamos, prestes a desmaiar. Ok? Qual é a regra geral do ayurveda em relação à pacificação de vata? Vamos colocar dessa forma. As áreas do corpo, onde vai ter tendência maior a acumular a rigidez e frio e seco, é da bacia para baixo. Então, quando a gente estiver fazendo, que no caso brasileiro é o mais comum, quando a gente estiver fazendo a sudação através do banho quente, a gente deve deixar a água mais quente inicial, ou a água mais quente que você, digamos assim, aguentar, sem que aquilo te queime, na região da bacia, na região da lombar, eventualmente na região aqui da parte externa da coxa, na parte do joelho, na parte do tornozelo, na parte do pé. E aos poucos, fica meio que sambando um pouco pela água quente nas costas, até que você começa a botar os braços. Eu, particularmente, aqui é nosso banheiro, é de aquecedor solar, né, térmico, e a gente botou um tubo para a água sair, digamos assim, bem direcionado, porque a questão da pressão da água também é importante. E aí, dentro desse contexto, muitas vezes eu deixo a água batendo no cotovelo, que o cotovelo aguenta uma quantidade de temperatura bem colossal. No cotovelo, eu passo meio que para o joelho e para o pé. E aí, conforme a água vai passando, ela vai perdendo um pouco de temperatura, eu vou jogando um pouco mais a bacia, a lombar, as costas, o braço, até que a temperatura, no meu caso, só para vocês entenderem sobre a questão da distribuição de calor no corpo. Aí, depois, as costas já aguentam o calor, aí um pouco essa parte da frente aqui já aguentam o calor, e jamais, em hipótese alguma, a gente joga água quente, ou mesmo morna quente na cabeça, ok? Esse processo que a gente está colocando é um processo que é feito para a parte que é da clavícula para baixo. No máximo, aqui, um pouco o pescoço, com muito cuidado, já mais para um banho que a temperatura já perdeu um pouco de calor. Se você faz isso em chuveiro elétrico, é um caos, porque, no geral, os chuveiros elétricos não vão ter pressão o suficiente para a água chegar realmente quente no teu pé. E aí, a sugestão é ou jogar aquela chuveirinha no chuveiro elétrico, ou botar uma bacia com água quente embaixo. É importante a gente ressaltar isso. O objetivo do processo de sudação é acolher o seu corpo em um ambiente todo morno, quentinho, sem que fique nada sobrando, sem que fique nenhuma orelha com frio, sem que fique nenhum... Ah, e o pé, gente, é importante que ele esteja com sandália, via de regra, no contexto de que você... Um, está com óleo no pé. Dois, você está num ladrilho. Três, isso escorrega. E quatro, potencialmente, o chão vai estar frio. Ok? Pode ser que, se o chão esquentar e você não escorregar, você pode tirar a sandália. Mas é muito importante que, durante todo o processo de oleação, quando você está passando óleo, você evite que o teu corpo fique com frio, mesmo que seja uma sobrancelha sua. Quero dizer assim, mesmo que seja o teu menino no pé, nada do teu corpo pode estar falhando em estar com a temperatura bem protegida. E, durante a oleação, no geral, o que eu faço é... Eu tenho uma sandália que eu estou chegando para fazer a oleação, aí eu passo o óleo no pé, ponho o pé numa outra sandália que, a princípio, está aquecido. Tem várias técnicas que a gente conversa durante a sessão de acompanhamento terapêutico. E, dentro desse lugar, a ideia é que você vai... A princípio, se você não tiver essas saunas ayurvédicas caseiras que, a meu ver, nem funcionam tão bem assim, porque o negócio fica queimando a tua bacia, a distribuição de calor não é de acordo com o que o corpo precisa, a sua região da genitália não pode aquecer tanto quanto a região da tua bacia. A forma mais boa, bonita e barata que eu vejo hoje em dia no sentido de você controlar uma quantidade de calor intensivista nos lugares certos, evitando os lugares errados, por exemplo, a região das genitais. Do ponto de vista do ayurveda, você pode jogar muito calor no teu sacro, mas não tanto na tua bexiga, não tanto na região da frente do teu corpo. Então, essa sauna dentro do banheiro ela é uma forma bastante funcional de fazer com que a gente tenha essa situação de 5, 10, 15, 20 minutos de banho quente aonde você está direcionando mais calor para as partes do teu corpo que aguentam mais calor, não importa se isso é tornozelo, se isso é batata da perna, se isso é joelho, se isso é bacia, se isso é dedos do pé, se isso é cotovelo, se isso é ombro. Aonde o corpo está aguentando mais calor é que tem mais vata ali, vamos colocar dessa forma, é que tem mais sistema nervoso se beneficiando de um fluxo contínuo, agradável, sem ser forte demais, sem ser fraco demais, porque é para você ser forte demais e fraco demais. Aí, beleza. Esse processo de oleação, ele tem a função de ajudar o teu corpo a relaxar e ficar mais, digamos assim, amaciado. Se você vai fazer essa oleação todo dia ou não, depende muito do como que a tua pele satura de óleo. Por exemplo, quando a gente está em São Paulo, a gente faz meio que todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Quando a gente estava em uma chuva, a gente fazia muito menos. Aqui em Tibau do Sul, como é muito quente e úmido e a nossa pele fica meio que sempre peguenta, assim, né? A gente faz duas vezes, três vezes por semana, ok? Então, se você fizer a auto-oleação da forma como é para fazer, onde você passa o óleo uma vez num canto, passa no outro, 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 e aí você depois volta e passa em todos os lugares onde ainda tem atrito. Esse é um aspecto muito importante do processo da auto-oleação. Que você não está passando óleo nem creme na sua pele. Você está inundando progressivamente diferentes camadas de pele, de epitélio, até que acontece um fenômeno que você passa mais óleo, o negócio não, digamos, não absorve, ele satura. E vai ter, às vezes, por exemplo, o teu braço esquerdo vai demorar mais para saturar do que o teu braço direito. Não importa se saturou antes, se saturou depois, se num dia foi assim ou se no outro dia foi assado. O que importa é que você, durante o processo de auto-oleação, busque, desde que você não esteja sentindo frio, às vezes cabe de você botar um aquecedor no banheiro, portanto, você ficar, primeiro, lambuzando, paulatinamente, todo o seu epitélio. E aí, depois, você terminou isso, você pode fazer alguns movimentos que, digamos assim, formam uma certa ginástica, que você, ao mesmo tempo, está se mantendo aquecido e você está simulando o contexto ideal onde você está deitado numa maca e tem duas pessoas, uma de cada lado, fazendo fricção rítmica e coordenada em você e você está, de alguma forma, ajudando, de uma maneira muito sintética aqui, a tirar gás carbônico dissolvido, diluído, perdido, mal parado pelo teu corpo inteiro. Ok? Então, dentro desse contexto, a oleação, a bianga, não deveria ser traduzida como auto-oleação num sentido estrito. Por quê? A gente, de fato, está querendo, dentro do que a gente conversou antes, mobilizar gás carbônico mal parado no seu corpo e empurrar ele para... de volta para o seu lugar onde você consegue transformar ele no pulo e a ruta. Só para vocês terem uma ideia em torno de lugares onde a gente já fez tratamento, né, de panchacarro na Índia, tinha uma vez que as pessoas pegavam o dedo assim e passavam dentro da costela e, tipo, passavam os dedos nos lugares que a gente... debaixo do joelho e etc. Para fazer essa ideia de você esfregar meio que o teu corpo para um lugar que, no geral, não era mobilizado, aquele gás carbônico ser, digamos assim, apertado que nem pasta de dente para fora da língua. Ok? Bom, aí tem questões de qual é o óleo, qual é o horário, qual é a quantidade de óleo, se usa óleo essencial, se não usa, essas coisas todas. Tá? Mas o objetivo desse... dessa introdução aqui é trazer consciência para o princípio. Por que que a gente faz a Bianga? Porque isso é uma das melhores formas de tirar esse, digamos assim, gás carbônico que deixa o nosso sangue meio venoso, sabe? Meio azulado, meio escuro, meio frio, meio duro, de determinadas áreas do lugar do teu corpo. Assim, se você machucou teu cotovelo, aquilo dali vai ficar um lugar com uma irrigação pior e etc. Ok? O óleo e o calor, eles são instrumentos para empurrar aquele gás carbônico bandido, mal parado, que está ali, mal estacionado, e não exatamente passar óleo no corpo percente. Ok? Tem situações, por exemplo, onde é mais válido a pessoa tomar um banho quente e ter esse efeito, mas não passar óleo porque o corpo da pessoa já está com uma quantidade de lubrificação na pele superficial suficiente, mas dentro das articulações aquilo dali não está suficientemente aquecido. Ok? Então, quem está assistindo isso no YouTube tem uma playlist de Natchariyá, que a gente está traduzindo como rotinas regulares em vez de rotinas diárias do Ayurveda, porque é um termo mais adequado. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, tem uma live também com gênero, com uma playlist que eu imagino que vai estar aí na descrição, onde vocês podem ver as partes subsequentes dessa live. Ok? Então, agora vamos aos temas intermediários e avançados desse tema. Vamos aqui às perguntas que rolaram também. Namaste.